Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha do Lip Oil da Vult Mostrei no último vídeo que apareceu por aqui Que foi testando comprinhas de farmácia E esse foi o produtinho mais comentado O qual vocês pediram pra trazer resenha o quanto antes Já tô testando há praticamente uma semana E hoje eu compartilho com vocês a minha experiência Brilho labial Lip Oil Hashtag cuida hidrata da Vult É uma embalagem estilo gloss Estilo batom líquido mate Contém 2 gramas Esse daqui eu encontrei na drogaria Venancio E paguei R$14,90 Na embalagem não vem muitos detalhes Mas eu vou colar aqui da internet O que a marca promete ser esse produto Lip Oil Vult é enriquecido com óleos vegetais De jojoba e girassol Cuida hidrata dos lábios proporcionando um brilho e color Pode ser aplicado sozinho Ou antes do seu batom preferido Possui textura suave E garante conforto nos lábios Há 3 aromas disponíveis no mercado Tem o aroma de baunilha Que é a versão que eu comprei Eles na verdade não prometem dar cor aos lábios Mas você consegue diferenciar cada um deles pelo tomzinho O de menta tem um leve tom esverdeado O aroma de tutti frutti tem um leve tom rosadinho E o de baunilha tem esse tomzinho aqui puxado pro nude Cheirinho de baunilha é bem adocicado e suave Não é nada muito intenso, muito enjoativo Seu aplicador de gloss Pega um produtinho suficiente E basicamente é isso Um brilho labial bem leve Que promete tratar os lábios Meus lábios estão meio rosadinhos Porque antes eu tava com batom Eu removi e ele ficou com esse tomzinho de fundo Mas eu estou com nada nele E vou aplicar junto com vocês Nesses dias o qual eu testei Eu apliquei mais durante o dia E deixei ele adindo normalmente Meus lábios costumam ficar bem ressecados Principalmente depois de utilizar o batom mate Então estou sempre aplicando alguma coisa Então esse daqui tem sido o produto que eu tenho testado Nesses últimos dias Não notei que ele acrescentou cor Aqui vocês visualizam que ele tem esse fundo meio nude É algo bem natural mesmo A sua textura e acabamento Nada tem a ver com aquele grude meio desconfortável A sensação é de lábios hidratados Com esse leve toque de gloss Mas algo muito leve Não gruda tanto Não chega a ser tão desconfortável Transfere normalmente Ele não deixa de ser um óleozinho Então se você ficar tocando Na hora de comer Vai transferir tudo Ele sai um pouco do produto Porém a sua textura confortável De lábio hidratado se mantém A quantidade que eu aplico é essa que eu mostrei pra vocês Uma pincelada embaixo Boto lá dentro de novo Uma pincelada em cima E daí que ele não escorre Fica centralizado Fica depositado nos meus lábios Super ok quanto a isso Vocês sabem que eu não sou muito fã de gloss Eu sinto um certo incômodo Não só pelo grude em si Mas pela questão de Eu sinto que deixo meus lábios maiores Até que Ultimamente eu tenho gostado de utilizar Essas opções com cores De fato eu deixo o lábio bem bonito Deixo um tomzinho interessante Então de certa forma Eu tenho reavaliado os meus gostos Sem dúvida o que me atraiu Foi essa questão de proposta de textura mais leve E tratamento Senti o lábio bem macio Bem regenerado E eu não sei se foi algum post da marca Alguma divulgação na internet O qual dizia que ele ajudava a remover Essas células mortas dos lábios Senti o resultado do lábio hidratado Macio E essa questão de não sentir tanta Aquele aspecto quando o lábio tá ressecado E você sente as pelinhas assim Não as senti tanto nos outros dias Então assim Quanto a tratamento nos meus lábios Ele atuou muito bem Diz que pode aplicar antes do batom Então eu já tô com ele nos lábios Vou pegar um batom mate aqui Esse da NYX Esse aqui é um tom nude Ou Abu Dhabi Vocês sabem que eu adoro O batom demora um pouquinho pra uniformizar Que desliza né Esse batom fica super sequinho Super mate nos lábios Inicialmente lembra batom cremoso Batom hidratante Porque é sensação bem agradável Bem confortável Vi mensagens de algumas meninas Me perguntando se tava pra aplicar Depois do batom Por cima Pra dar um efeito tipo gloss Vou testar aqui também Fazendo dessa forma Acho que vai ficar um tratamento Mega power Aí já fica um batom lustroso Tipo gloss Com cor Bonito né Confesso pra vocês que fiquei surpresa Gostei da proposta Dos seus componentes hidratantes É algo que de fato auxiliou Deixa o lábio de fato mais hidratado Com aspecto Mais confortável Valeu o investimento Valeu a compra E eu amei E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam dessa novidade Se você já testou Compartilha aqui com a gente Sua experiência Que a gente vai amar saber E eu vou ficando por aqui E a gente se encontra na próxima resenha Beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau